Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Marcelo Calisto, do marcelocalisto.com e no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui um ranqueamento recorde. Vamos ver quanto tempo a gente leva pra ranquear um vídeo na primeira página do YouTube usando uma estratégia muito boa pra ser aplicada em Black Fridays e de onde tem alguma promoção dessas relâmpagos que é por pouco tempo. Você pode aplicar essa técnica aí, tá ok? E você vai ter um ranqueamento recorde, tá legal? Então vamos lá. O primeiro que eu fiz aqui, eu busquei esse curso aqui dentro do Hotmart Estratégia de Aprovação Evolution, né? Então, primeiro de nada, não estou logado na minha conta, como vocês podem ver eu vou analisar aqui a primeira página e como vocês podem reparar, não tem nenhum vídeo meu aqui, tá ok? Olha, nenhum vídeo meu aqui, nada. Eu não estou nem sequer na primeira página porque eu não lancei nenhum vídeo pra esse produto. É só um teste, tá pessoal? Então, marcaram bem a hora, 9h23 aqui, nós vamos começar as estratégias e eu volto em seguida pra dizer quanto tempo eu levei, incluindo o tempo de subir o vídeo, tá? O vídeo não está nem subido ainda, eu vou subir o vídeo no meu canal agora e incluindo esse tempo eu vou mostrar pra vocês como é que se faz. Então, vamos nessa, a gente se vê do outro lado. Tchau. Pessoal, estamos aqui de volta, né? Fazendo o nosso teste aqui. Lembrando que agora são 10 horas, tá? Desde quando eu comecei a fazer esse teste, eu vou até trazer um pouquinho porque eu não estava com o meu vídeo preparado nem nada eu tive que fazer alguns detalhes aqui que me tomam um pouco mais de tempo normalmente leva menos tempo do que isso e nós vamos fazer agora uma busca pros resultados aqui Tô aqui no YouTube, não estou logado, tá ok? Então, ou seja, não tô na minha conta eu vou buscar aqui por estratégia de aprovação Evolution Pronto, como vocês podem ver eu tô em primeiro lugar, tá ok? Aparece aqui o meu vídeo eu fiz esse bannerzinho pra chamar bem a atenção aqui tá? Eu tô saindo em primeiro lugar nos resultados aqui do YouTube, entendeu? Inclusive, tá aparecendo isso aqui por causa do plugin que eu tenho instalado então eu vou abrir numa janela incógnita, tá ok? Pra gente comprovar que isso é verdade mesmo, né? Vamos lá Vamos pegar Vamos lá Estratégia de aprovação Evolution Tá aí o resultado, tá? Primeiro lugar Subir esse vídeo tem 3 minutos, tá ok? Eu já estou aqui na primeira página em primeiro lugar na primeira página do YouTube Nem sempre dá pra ficar na primeira página Nem sempre dá pra ficar em primeiro lugar A maioria das vezes a gente fica em primeiro lugar na primeira página, tá? Mas olha, na frente de gente que fez vídeo com 2360 visualizações Né? E bastante outros vídeos que já foram subidos há mais tempo Né? Uma semana, duas semanas, duas semanas Duas semanas atrás Enfim Tá aqui, né? Esse vídeo que eu subi E você vai poder ter acesso aí a essa estratégia Adquirindo esse curso que nós estamos lançando agora Né? Vai te ajudar muito a fazer vendas Em Black Fridays Em eventos relâmpago Que vai captar os seus seguidores, tá ok? Você vai captar a atenção de quem está interessado no produto que você quer divulgar E vai ficar na frente de muita gente aí Efetuando muitas vendas, tá ok? Eu sou Marcelo Calista E vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado E se você gostou Já sabe o que tem que fazer, né? Clica no botão comprar E você vai ter acesso a esse treinamento fantástico Te vejo lá dentro Um grande abraço E vamos pra cima!